Olá e bem-vindos aos estúdios da Ducascope TV em Genebra. Eu sou o Sam Meredith e meu convidado de hoje é David Godsell, diretor executivo da Natixis. David, obrigado pela participação. Sam, obrigado por me convidar. Você poderia nos contar sobre esse estudo a que você tem se dedicado? O Centro de Pesquisas de Construção de Portfólios Resistentes é uma iniciativa que começamos há seis anos com o objetivo de analisar investidores individuais, consultores e instituições. E como o risco em que suas altitudes e o mercado caminham juntos? Quais são as pressões que eles têm? Nosso estudo mais recente é o estudo de 2015 de consultores financeiros. Ele foca nos novos papéis que estão se desenvolvendo na área de consultoria. Você notou grandes diferenças entre as pessoas nos diferentes países? Quais foram as peculiaridades que você observou? Nós vemos grandes tendências globais. Muitas vezes nós observamos as pessoas sem planos ou sem objetivos. E isso é consistente. As expectativas de retorno podem variar de país para país. Eu acho que isso tem muito a ver com a tolerância a risco dos indivíduos em cada mercado. Por exemplo, globalmente nós observamos que os indivíduos esperam um retorno de cerca de 9,7% acima da inflação. Então, retornos reais de 12% a 14% é um pouco mais baixo na Suíça, de cerca de 8%. Mas eles também enfrentam o mesmo desafio que outros investidores, que é o conflito entre buscar retornos ou preservar seu capital. Também há a percepção de que se tivessem que escolher entre segurança ou performance de investimento, escolheriam sempre a segurança. Quais são os erros comuns que são armadilhas para os investidores? É interessante. Nós perguntamos aos consultores financeiros quais eram os erros mais comuns ou os erros mais dolorosos que os indivíduos costumam cometer. Olhar para o mercado e não entender o que você está tentando fazer. Eles se resumem em ter uma perspectiva do mercado de curto prazo, esquecer de ter objetivos, esquecer de ter planos. Não ter uma visão de longo prazo. É interessante. Algo que também vemos acontecer com os investidores individuais é que neste ano cerca de 57% das pessoas com quem conversamos não tinham objetivos financeiros. E o que torna tudo mais desafiador, 77% dessas pessoas estão tomando decisões baseadas em sua intuição. Se você pensar em o quão emocionais as pessoas podem ser, suas expectativas podem estar fora do possível e essa é uma situação difícil de se estar. David, no final das contas, o que os investidores podem aprender com isso? A ideia é analisar de perto o que você está tentando alcançar, escrever seus planos e não ir apenas até a metade do caminho. Nós precisamos entender muito bem o que está acontecendo, o que queremos alcançar. Nós perguntamos aos consultores financeiros sobre a aposentadoria e esse é o ponto-chave. Eles observaram seus clientes individuais e descobriram que, na verdade, poucos deles entendem bem o que eles precisam para se aposentar. E o mesmo se aplica à renda que eles irão precisar na aposentadoria. Um dos principais desafios é entender que estilo de vida eles terão quando se aposentarem. Se eles não conseguirem descobrir isso, se não fizerem um plano racional para alcançar seus objetivos, será muito difícil para eles quando se aposentarem. Nós gostamos de dizer que a época de começar a planejar a aposentadoria é bem antes de chegar lá. Muito obrigado por sua participação. Continue picando na Ducascope TV para assistir a mais notícias e entrevistas exclusivas. Ducascope TV para assistir a mais notícias.